Na aula de hoje a gente vai aprender a pintar essa paisagem, então fica aí no vídeo e assista essa aula. A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aula rápida e fácil e prática, tá bom? Deixa seu like, não esquece de compartilhar, que isso é muito importante para que a gente continue gravando aqui dessa força para nós. Pegue um pituar grande, pituar número 8, 6, até o número 4 dá para você trabalhar. E você vai pegar aqui a cor amarelo ouro, amarelo ouro, e você vai pintar no sentido, como é fundo de paisagem, se pinta no sentido horizontal. Você vai pegar e passar por cima de tudo isso. Acenda bem o seu risco para que não corra o risco de você perder. Passe, não deixe nada do tecido em branco. Certifique-se que está tudo pintado. Deixa eu colocar aqui mais amarelo, para a gente pintar essa paisagem de forma super rápida e fácil. Não tem nada se tocar aqui nas montanhas, certo? Se preocupe apenas com essa parte de fundo, onde a gente vai trabalhar com o amarelo. Preenchendo bem todo o fundo da sua paisagem, se faltar tinta, volta, pega mais. Porém, não pode ficar lacunas em branco. Então, você certifica. E a posição é na horizontal, sempre na horizontal. Não pode pintar assim e vir assim. Em seguida, antes que essa tinta seque, a gente já vai trabalhar a sombra, o degradê de cores. Vamos pegar aqui um pouquinho da cor vermelha, vermelho tomate ou vermelho escarlate. E vamos fazer isso no mesmo sentido, fazendo a união de ambas as cores. Você vai descendo e vai encaixando uma na outra. Não precisa chegar até embaixo. Aí você pega um pouquinho de púrpura para dar mais uma queimada ali no nosso céu, né? Na parte do céu da nossa paisagem. Um pouquinho do púrpura, que eu quero mais vermelhado e mais bonito. Pego aqui o púrpura e eu venho no mesmo sentido a pincelada. Para dar uma limpada nessa paisagem e tirar essa marcação, eu vou voltar com um pouco do amarelo. Limpo o pincel e volto com o mesmo amarelo, dando aí uma limpada na minha paisagem. Amarelo ouro, eu volto dando uma limpada. Volto aí, limpando e fazendo o encaixe das minhas tintas. Ó, tá vendo que ela vai limpando e você vai dando uma melhor encaixada aí na sua tinta. Esse é o mesmo processo de trabalhar óleo sobre tela. Feito isso, a gente agora vai trabalhar essa parte aqui embaixo. Não vamos ligar para esses elementos aqui, tá certo? Só depois, na hora de finalização. Vou pegar aqui a cor verde bebê, verde bebê e vou pegar o mesmo pintuá. Limpo ele bem para não ficar resquício de tinta. Abram ele aqui, verde bebê e vamos utilizar a pincelada na horizontal, com a mesma pintuá número 8 da condom. Vai preencher tudo. É muito importante preencher todo o espaço do seu trabalho. Depois é só moldurar. Esse tecido, para quem tem dúvida, é tricoline. Por isso que eu digo, acenda bem o seu risco para não perder. Tampo a tinta. E agora eu vou trabalhar com um pouco do verde aquamarine. 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 Eu venho aqui ó. Parte de baixo. Dando essas pinceladas. E fazendo a união. Passando bem para que a tinta fique super encaixada uma na outra. Feito isso, agora eu vou trabalhar já os detalhamentos para finalizar aí a nossa pintura. Pega um pincel da Condor, lixado, número 12. Perdão, número 16. Pincel grande, número 16. E já vou pegar o branco para fazer aí o efeito de nuvens na minha pintura. É bom que você espere um pouco secar. Para que você faça esse efeito nuvens. Pego aqui. Passo essa linha. E você vem fazendo meia volta. Meia volta. Fazendo esse efeito. Espera secar mais. Aqui como é vídeo, não dá tempo de secar. Mas aí você espera secar mais. Um pouquinho do branco. Passa aqui a sua linha. E você vem seguindo em cima dela. Fazendo essas meia volta. Um pouquinho de meia volta embaixo. Um pouquinho da meia volta embaixo. Pronto. Feito aí a nuvem. Já vamos dar aqui a primeira camada de cor nessa lua. Apoia o seu pincel e gira. Fazendo um círculo perfeito. Apoia o seu pincel e gira. Aproveito aqui o pincel. Já dou aqui uma clareada. Aqui seguindo a lua. Pego um pouquinho do amarelo. E vou seguir o efeito da lua. Aqui refletida. Na água. Agora continuo aí finalizando o meu trabalho. Com a tinta preta. Pego o preto. Mesmo pincel. Venho fazer aqui a vegetação. Uma pintura rápida e fácil, gente. Não deixa de curtir. De deixar aí o seu like. Tá bom? E a sua opinião. Se vocês estão gostando da aula assim rápida. Está sendo mais proveitoso para vocês. Fiz aí. Pego um pincel menor ainda. Para fazer aqui. Esse efeito. Do pássaro. Aqui. Para um lado. Para o outro. Você faz aí esse pássaro. Com o mesmo preto. Você vai fazer aqui. O barco. Espera secar. Para que o preto pegue melhor. Como eu disse a vocês. Aqui como estou gravando. E o vídeo é rápido. Não dá tempo de secar. Você pode adiantar a secagem. Com o secador. Pego aqui o preto. Finalizo aí, gente. Vou dar só um toque aqui. Com o próprio preto. Esquinha do preto. A gente vai dar um leve toque aqui. E você retoca aí. As cores brancas. Para que fique mais iluminado aí o seu trabalho. Pego aqui o branco. Você pode retocar aí as nuvens. E retocar também a sua lua. E retocar também aí a sua lua. Está aí, gente. Vou tirar aqui agora o papel. E já vou mostrar para vocês. Sem o papel. Como ficou essa linda paisagem. Super rápida e fácil. Esse aí é o resultado da nossa pintura. Como ficou. Está vendo? Agora é só colocar na moldura. E colocar aí na sua parede. Espero que tenham gostado, gente. Não esquece de deixar aí o seu like. Tá bom? Deus abençoe. Ficam na paz de Deus.